Música Salve galera, Douglas Panetti na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Capete, você me passou de vingança aqui, beleza galera? Hoje a gente vai concluir aqui o assentamento, tá? A muralha, eu vou criar também uma playlist, galera Já tem por essa playlist, ela está misturada com a temporada Eu vou deixar uma playlist separada, só com as missões aqui do assentamento, tá? Para você que estiver começando agora, galera, no assentamento Ver desde o início como que faz as missões aí e tudo mais, beleza? Para você ficar por dentro do jogo aí, beleza galera? Então vamos lá, e se você gostou já deixa o likezão aí para fortalecer, beleza? Eu vou mostrar aqui para vocês agora a evolução da muralha Certo galera? Então eu vou até deixar no título aí Acampamento completo, né? Como fazer o... montar aqui o acampamento todo completo Pois eu já fiz ele e está tudo registrado em vídeo, tá? E eu vou estar trazendo aí para vocês aí nessa playlist Então você que está chegando aqui, nessa playlist aí Todos esses outros materiais aqui, galera Todos esses cursos aí Vai estar nessa playlist, as novas informações que a gente tiver Atualizações eu vou estar adicionando nessa playlist aí Do assentamento Então vamos finalizar aqui a muralha, tá galera? Olha aqui, então Invasores, missão concluída Vamos falar aqui com o John Connor Cadê aqui o John Connor? Pronto, o assentamento está seguro Agora podemos voltar ao trabalho Ninguém vai nos incomodar Agora precisamos de amianto Tenho certeza de que irá bastante no esgoto, tá? Então agora a gente tem que ir lá para o porto Beleza, galera? Então missões do Ato 2 aqui Vamos abrir Ó, novas recompensas aqui, ó Certo? Se você quiser adquirir o VIP, né galera? Vamos lembrar também que todo final de semana Tem evento do Discord, mano E no Discord oficial do Last Day Onde dá para você pegar Esse passe aqui do Ato 2 Entre muitas outras coisas assim Gratuito Geladeira, bar Muito legal, hein galera? Vamos lá agora para o porto Certo o porto ele vai ficar aqui, tá galera? Aqui, ó Ó o porto ali Vamos lá Chegamos aqui no porto, tá galera? Vamos descer até o esgoto Ó, já tem ali a setinha Cara, eu vim com as armas aqui mesmo, tá galera? Mas no... O esgoto ele é bem tranquilo, tá? Tem o modo super, hiper, mega Econômico aqui do esgoto, tá galera? Porém eu até estou no modo econômico aqui Porém tem um vídeo que eu vim mais econômico ainda, né? Vamos lá Certo? Chegamos aqui, galera Já tem a setinha ali Aqui você corre e agacha, tá? Ó, não veio o tritão Vamos fazer a eliminação desses Astejantes aqui É só Aliás, sucesso Vamos chamar o outro aqui agora Beleza Foi feita a eliminação dele Fácil Chama esse aqui também, tá galera? Vou fazer um... Pra matar ele mais rápido Beleza Fechou Agora a gente corre e agacha Ó lá Saiu o tritão aqui, tá galera? Ó, o bonilho ele ficou lá pra trás Tá com medo do tritão Não sei o que aconteceu Ó lá Tá vendo? Agora a gente vem aqui Puf, já fez a eliminação dele bem fácil Tá? Desliga isso aqui, galera Agora vamos aqui nesse inchado Beleza? Todo outro... Todo o local ele vai ficar trancado, né galera? Acho que você não consegue abrir as portinhas Não Deixa eu ver se dá pra abrir as portinhas Dá, dá Algumas portas dá sim Beleza Mas eu não quero fazer a eliminação desse aqui não, tá galera? Vamos lá Aí, vamos lá E... Aqui vai ter um agosma, né? Ó, agacha Fazer esse bonitinho manso aqui pra sair Ó, já saiu outro ali também, tá galera? Brow Pronto Já foi feita a eliminação Vamos abrir aqui É bem simples, né galera? Ver amianto Acho que depois que a gente formar esse amianto Vamos direto por aqui Agacha aqui nessa parte também, ó Ver os pequenininhos, tá? Aqui é aleatório Essa pequenininha a gente faz a eliminação deles tranquila aqui, né galera? Olha que coisa boa Já era Pronto, aqui agacha Passar por aqui Vamos Abrir essa porta aqui, ó Aí, agora tem pra onde correr, né galera? Você pode tá fazendo um all trick nele ali Se caso eu quiser Mas eu quero fazer a eliminação dele Prontamente Pronto Agacha Beleza? E aqui tá a caixa É... Do sucesso Tá? Deixa eu carregar a habilidade ali Deixa eu tomar um Posso pra não ficar essa sede Aí, ó Hum Aham E rapaz Aqui não dá pra fazer o all trick Deixa eu ver se dá pra fazer o trick nessa plataforma Não, não dá não Tá, galera? Vamos lá Vamos voltar lá pra... Pro outro lado O berserker O berserker O berserker tá bravo Deixa eu encher a vida aqui Deixa eu ver se trava ele aqui É que travou, tá galera? Tem que esperar ele pular, ó Pronto, pronto Já era ele Espera ele pular e faz a eliminação Berserker Agora vamos abrir aqui Essa caixa do amianto E olha aí, galera Eita, nós Ainda vem uma premiação muito boa aqui, hein, galera Vamos pegar todas as recompensas aqui Vamos voltar agora Para o assentamento Tá, galera? Se bora Sete Então agora vamos falar com o John Connor Olha ele aqui, galera Beleza Olha lá Tem que adicionar esse aqui Preciso de amianto Aí, já coloquei amianto Olha ele com o John Connor Ótimo Já temos amianto Mas essa não é a prioridade agora, hein Vamos ver aqui o assentamento Cadê? Aí Rodada é 5 Agora a gente vai ter que ir lá no posto de gasolina Tá, galera? Então vamos lá Vai até o posto de gasolina Posto de gasolina, galera Ele fica aqui, ó Beleza Aqui está o posto de gasolina Vamos lá Prontinho Chegamos do posto aqui de gasolina Tá, galera? E pra cá Falei com a Jane Cadê a Jane? Salve, Jane Mecânico, tá? Pera aí A gente já falou com ela Cadê a Jane? Aqui, ó Tô trocando ideia aqui, tá? Mas eles vão morrer Aqui é alguém que vai ajudar vocês Socorro Ajuda a gente Encontramos o Havan E aí estávamos arrastando ao longo da rodovia E fomos atacados Você está procurando peças? Há muitas aí Então vamos lá Vamos até a rodovia agora, tá, galera? A rodovia vai ficar pra cá, beleza? Tem a setinha ali de cana, tá? Mas ela vai ficar aqui na parte de trás, ok? Vamos lá Prontinho Chegamos aqui Cara, eu devia ter trazido uma shotgun, cara Ó Aqui está o zumbi Eles estão cercando Eita, nós Vamos ajudar o sobrevivente ali, tá, galera? Eita, pega Aqui, ó Pronto Encontre a fonte do barulho Estou onde coloquei aquele remédio Aí, ó Beleza Já ajudou Agora vamos pra lá Vamos fazer eliminar Não, vamos já completar a missão, galera? Aqui não tem muito segredo do que tem aqui, né? Olha o tanto de zumbi, doido Olha o tanto Eita, dói Já me viu aqui, ó Eita, pega, doido Caraca, velho Ah, tem que tomar cuidado com o lança-granadas aqui dele, tá, galera? Beleza Nossa, eu tomo um tiro de lança-granadas aí, mano Ainda bem que eu corri e fiquei longe Tomar cuidado Beleza Vamos por aqui Olha lá onde ele está, tá? Ataque essa peste Oh my god Estou bem aqui Distrair aquele mordedor dos caras Olha aquele Está morto Está não, mano Eita, nós Pronto Já foi feita a terminação Bate o mordedor Fétido Pronto Foi feita a terminação dele Tem a peça Deixa eu bascular essa daqui, ó Ainda há mais malas, tá? A gente vai ter que seguir ele ali agora, tá? Deixa eu pegar essas recompensas aqui Esse vai ser nesse Pra cá Cara, vou passar por aqui Eu fui lá por cima da árvore As peças elas vão se encontrar aqui, tá? Eita, nós Esmagador, mano Mataram eles, cara Tudo mal, hein, mano Pronto Esmagador morreu Tem as peças sobressalentes Agora a gente vai conseguir elas aqui E vale a lembrar também, mano Que esse motor aqui, galera É... Conta pras missões Dos riders Beleza, galera? Esse motor Tem um motor aqui Vou até gravar uns shorts Assim, um vídeo curto, né? É... Formando vocês sobre isso daqui, tá? Então a gente conseguiu aqui A... A van também Agora vamos pra lá Vamos voltar pro assentamento Vamos lá Galera, voltamos aqui, tá? Gostaria de mandar um salve, hein, mano? Para o Bruno, membro Dark, parceiro aí do canal, mano. Um grande salve para você, mano. Obrigadão pelo apoio, hein, Grande Bruno, tá, cara? E os membros aqui também, ó, o Dark Core, né? Que é o Luan Bigode, Rick Helm, Adriana, Grande Salve, Bandinha, Casquinha, Grande Casquinha, Grande Freg, Olha a Karina, Funk Guerra, Jonas e o Misael, o Tebrevenin, Grande Tebruno. Beleza, obrigadão pelo apoio de todos vocês aí, os membros Dark Aprendiz. E a todos vocês aí, cara, se você assistiu até aqui, mano, você já me ajudou demais, ajudou demais o canal a crescer, tá? Já deixa o likezão para fortalecer mais aí, compartilha e para geral, tá, galera? Agora vamos falar aqui com o John Connor. Você trouxe as velas de ignição, ótimo. Agora está ali na minivan, tá, galera? Vamos lá na minivan, acho que vai ter inimigos ali, não? Deixa eu ver. Cadê a minivan? Ah, a minivan está aqui, cara. Vamos instalar elas aqui, ó. Beleza, galera? Olha lá, termines o reparo da minivan. Beleza, galera? Agora a gente vai ficar preso, digamos aqui. A gente vai ter que ficar repetindo esse processo, esperando nossos locais se exitarem e lá buscar as peças novamente. Beleza? Valendo ressaltar aí que conforme for atualizando esse aceitamento aqui, galera, eu vou trazendo novas, eu vou adicionando aí na playlist e tudo mais aí para você poder ficar por dentro de todas as novidades aí do aceitamento. Para lembrar que eu já fiz todas essas missões aqui, tá? Eu já montei a minivan na minha conta principal, essa é a minha conta do zero. Então se você quer ver o que acontece depois daqui, aí na descrição vai estar para você. Beleza? Então, brigadão aí, galera, mais uma vez pela sua presença. Esse é o Jason, um grande abraço e fui! Tá doido, vamos embora. Eita, bateu. Eita, bateu. Nossa, mano! Cara, a moto foi deslizando. Volta, 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 volta. Que isso, mano? Nossa, velho. Comprou, foi? Vamos lá, você viu, cara? A moto foi... Olha lá, olha lá, olha lá. Ela tá pensa, galera. Ela tá pensa, mano, para lá. Tá virando para lá sozinho. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.